A beatificação da Isabel Cristina acontece neste fim de semana. Nossa equipe em Brasília traz mais informações. Ronaldo. Amanhã, a serva de Deus Isabel Cristina será beatificada em Barbacena, Minas Gerais. Isabel foi uma jovem empenhada nas causas sociais, assassinada de forma cruel na década de 80. O processo de beatificação começou em 2001. Para presidir a esta cerimônia, o Papa Francisco designou o arcebispo emérito de Aparecida, cardeal Raimundo Damasceno Assis. Nossa equipe conversou com o cardeal delegado. O processo de beatificação teve início em 2001, quando o Vaticano concedeu o título de serva de Deus. Isabel Cristina nasceu no interior de Minas Gerais. Desde cedo participava do movimento vicentino e se dedicava a causas sociais. Ela aprendeu ali, na casa, na família, essa sensibilidade para com os pobres. E, como nós sabemos, o carisma das conferências episcopais de São Vicente de Paulo é justamente a ajuda aos mais necessitados e faz um trabalho maravilhoso. Então, ali ela aprendeu, justamente no início, com seus pais, na sua infância, na sua adolescência, esse amor especialmente aos pobres. Isabel Cristina foi brutalmente assassinada em Juiz de Fora, zona da Mata Mineira, onde se preparava para o vestibular. A jovem queria se tornar pediatra e ajudar crianças carentes. A morte interrompeu o sonho, mas sua coragem e caridade se tornaram exemplo para os cristãos. Em outubro de 2020, o Papa Francisco autorizou a Congregação das Causas dos Santos a reconhecer o martírio de Isabel Cristina. E, certamente, ela será também um exemplo, um modelo para a nossa juventude de hoje, no Brasil e no mundo afora.